Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do Matemático Tecnica. Nesse vídeo eu vou falar sobre potenciação e radiciação de números fracionários, certinho? Então, vou iniciar com potenciação, certo? Na potenciação, se temos um número fracionário elevado a um expoente, então, nesse caso, o numerador e o denominador estão aplicados a esse expoente. Um, por exemplo, exemplo 1, certo? Eu tenho aqui um número fracionário 2 sobre 3 elevado ao expoente 2, certo? 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, o numerador da fração está elevado a esse expoente e o denominador da fração está elevado ao mesmo expoente, certo? 2 sobre 3 é 4, e 3 elevado ao quadrado é 9, certo? Então, 2 sobre 3 elevado ao quadrado é igual a 4 sobre 9, tá vendo? Então, vou escrever aqui outro exemplo. Então, vou escrever aqui outro exemplo. Exemplo 2. Então, agora, 3 sobre 4 elevado ao cubo, certo? Então, da mesma forma, no primeiro exemplo, o numerador vai estar elevado ao expoente, certo? Aqui, 3 elevado ao cubo. E o denominador também vai estar elevado ao expoente. 4 sobre 3. 4 elevado a 3, certo? Então, aqui, 3 elevado ao cubo. Vou fazer aqui no cantinho. 3 elevado ao cubo é igual a 3 vezes 3, vezes 3, certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, certo? Então, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Agora, temos 4 elevado ao cubo. É igual a 4 vezes 4, vezes 4, certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vezes 4, 60 e 4. Com isso, 4 elevado ao cubo é igual a 64, certo? Então, 3 sobre 4 elevado ao cubo é igual a 27 sobre 64 avos. Tranquilo? Compreendido? Então, vamos agora passar para radiciação. Ora, coleguinha. Na radiciação, se temos um número fracionário, uma raiz de um número fracionário, então, o numerador dessa fração está aplicada a essa raiz, assim como o denominador dessa fração está aplicada a raiz, certo? Então, por exemplo, raiz de 9 sobre 16. Então, vai ficar igual a raiz de 9 sobre raiz de 16. Entendido? Então, a raiz está aplicada, assim como o numerador também está aplicada no denominador. Então, raiz de 9 é igual a 3. Raiz de 16 é igual a 4. Certo? Compreendido? Então, vou agora colocar aqui outro exemplo. Raiz cúbica de 8 sobre 27. Ora, coleguinha. Essa raiz cúbica está aplicada ao numerador. Então, raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27. Então, raiz cúbica de 8. Qual o número que é elevado ao cubo é igual a 8? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz cúbica de 27. Então, qual o número que é elevado ao cubo é igual a 27? É o 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, é o 3. Com isso, temos aqui que raiz cúbica de 8 sobre 27 é igual a 2 sobre 3. Certinho? Então, é isso aí, coleguinha. Ficamos por aqui. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aí. Inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.